O Natal no Discovery Kids vai ser cheio de surpresas, cheio de descobertas, cheio de palhaçadas, mamãe, papai, é Natal! cheio de magia, cheio de risadas, porque a gente preparou dois dias inteiros com as melhores coisas do Natal! Dias 24 e 25 de dezembro, aqui no Discovery Kids! Dias 24 e 25 de dezembro!